Música Música O idea Jeevitaan ne maache sindi annattu O selfie o celebrity life ne maache sindi Inthi kiya Celebrity Yevro te liya aland hai Let's welcome Maa Saminash Shalong with Kebu Karthik Música Música Surigal Sudhir Sir 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 Selfie sir Ok no show ok no show Ok no show ok no show Sir 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 Ok no show phone us Hello Indi Flight boarding start in there Ok ok no chest nai gate number 20 zone Ok ya ya Sir 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 I've got in my flight time I've got in my flight time I've got in my flight time You've got in this jeep Oh but where is it? Today is going to be I'm going to be It's going to be I'm going to be I'm going to be What Am I going to be Come to be I'm going to be The deal with the deal with me We will not stop sharing the deal with me Happy to do I want to say Happy to live Happy to live We will not talk about it When I want to tell you This is one too Se sabe, se sabe, se sabe, se sabe. Pois é, se sabe, se sabe. Take a pé. Se sabe. Se sabe, se sabe. Se sabe, se sabe. Se sabe, se sabe. Isso, não tem ninguém. Como você tem aqui, a mãe. Devemos lá no Brasil. Devemos lá em um prazer. Devemos lá no Brasil. Você já tem um comido de amor? Vamos lá. O que você quer dizer? Você já conhecia o kapel? Ei, vinho agora é o kapel. Você conversa sobre isso? Eu não sou uma cidade que é? Sim, você sabe que você quer dizer? Sim, sim. Você sabe que eu sei como ela, uma casa e outra. Eu depois que você desea. Você pode ver a minha casa? Você está aqui? Olha, você está falando isso aqui. Você consegue, você não consegue? Aqui você consegue meu cliente? Me diz aqui. Eu vou dar um pouco. Ah! Não estou com a gente. Ele está com a gente. Eu estou comendo a gente. Você está vendo? Eu estou fazendo a gente. Você está vendo a gente, mas você está vendo? Você está vendo? Você está vendo a gente. Você está vendo a gente? Você está vendo? Então, eu posso falar nesta-testo! Cámara! Dejuro, estou com a fazer isso. Você está trabalhando para nesta-testa primeira vez, você está trabalhando para um homem de paz. Sudhir, senhor! Tuppu... Papa.. Três, cocheiro, quatro, cinco... Aí você vai! Você está fazendo parte do seu pai. Você está fazendo parte do seu pai. Meu Adi. Agora... Você está fazendo parte do meu pai? Vou fazer parte do meu pai. Você está filho filho da mãe? Só que... Eu não sei como quem estava lá no meu pai. Eu também estou fazendo parte do meu pai. Você está fazendo parte do o meu pai. Você está fazendo parte do meu pai. Tudo bem? Tudo bem? Isso é isso. Bem assim. Como você pode usar um lugar de um lugar para vocês. É isso aí, você é um fã. Ok. Vamos ver se filmes. Vamos ver se filmes. Vamos ver se filmes. Vamos ver com as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Basta vai acabar na bota nobe?! Por que eu vou ficar. D'Arma! 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 D'Arma, gente. Não consigo ver. Não consigo ver. D'Arma! Aduvoor! Vou jogar no canal. Verão, Kelly. Complementos. Você não has a Check Post? Check Post? Não! Cease da Ba. Nossa Senhora, você está a direito. Sir, vamos lá para você. Você está dando uma olhada? Sim, estou dando uma olhada, estou dando uma olhada. Eu estou dando uma olhada. Oh, não, não! Ah, ah, oh, Kriksha! Me perguntando suas filhos para fazer um vídeo, mas você pode dar um selfie pra você. Você tem um selfie, então? Não, então eu vou dar um selfie pra você. Ah, ok, ok. Sir! Eu tenho um computador para mim, sir. Você tem um confio para mim. Não tem um computador para mim, sir. Você tem um software que está usando. Vou, 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 vou! Como você está? Numa, eu não estou? Eu quero dar uma foto, senhor. Amma, o nome? Eu quero dar uma foto. Segue para você. Para ele ter uma foto? Você pode dar uma foto para você. Você deve ter uma foto para você? Não está mais em queira. eu estou muito gostando teem que Burr Kiara teem que muito 984 O que é essa você? Colei de uma foto de novo você está falando de uma foto de novo você está falando de novo eu estou falando isso tu não é que eu estou falando você está falando porque quermuita você está falando você está falando eu estou falando os seus fotos não estão vendo ele está falando vai Sim. ihmavez, homem, filho, filho. Outamaan, Desmundo. Quem? 시 answer! Essa é toda minha? Siegt seu anmelha. Sao? diary em sua pediu Lucas vem aí? Trici. Ne me suriono por案? Vejo em sua pediu? Nessa, você é uma pessoa? Ei, não era? É, estou na mesa, senhor? Você está em um visível para uma foto, a pessoa e você tem um pesador? Sir, senhor, senhor... Ok, ok, ó... Hello? Meu irmão? Flight em de novo? Ok, ok, eu estou indo, gate número 20. Ok, ok, eu estou indo. Sir, sir, sir... Olha o meu flight tempo. Olha o meu! Ah, isso é o meu número de mim. Mãe, você está gravando um amigo? Você está fazendo um amigo? Você já está fazendo um amigo? Você está fazendo um amigo amigo? Ele está fazendo um amigo amigo que está fazendo um amigo amigo. Cheap! Não pegue mais our waldi haram data, tá olhando? Só uai! Não lembre, só uai! Não dá tudo mais. Então Uai!